Olá Terezópolis, a partir de agora você confere direto da Diário TV, o nosso boletim aqui direto da redação da Diário TV, do Jornal Diário de Terezópolis, trazendo informações para você sobre o que acontece em nosso município e região, para você ficar bem informado. A gente traz para você aqui logo de começo mais uma notícia, mais uma atuação importante do 30º Batalhão na ação contra o tráfico de drogas. O 30º Batalhão de Polícia Militar divulgou aí nas suas redes sociais mais uma apreensão, você vai ver agora nessas imagens, as drogas que foram apreendidas com dois menores. Na noite desse domingo, quando o patrulhamento estava na rua Manuel Carreiro de Mello, no Pimentel, as guarnições de Patamo, o DPO São Pedro e serviços reservados receberam informação que dois menores de aproximadamente 17 anos estariam praticando tráfico de drogas. Esses menores tentaram se esconder dos agentes entrando em um bar, mas foram abordados. Na revista com índice foram encontrados 14 pinos de cocaína, 26 tambores de cocaína e 53 reais em dinheiro. Os menores do material entorpecente foram conduzidos para a centésima décima DP, onde ficaram apreendidos. Então está aí mais um trabalho do 30º Batalhão recuperando aí esse material dos menores que o tráfico de drogas gosta muito de utilizar a mão de obra dos menores, que são apenas apreendidos e acabam sendo os aviões, levando, enfim, sempre eles são de uma situação que não são presos, não são levados para o presídio, são só apreendidos e acabam voltando rapidamente às ruas e novamente incorrendo. Esses com 17 anos já já estão atingindo a maioridade e a gente precisa lembrar que muito se fala no Congresso Nacional em modificar as leis, tornar mais severas para poder conduzir melhor essa questão do tráfico de drogas. Quanto mais as leis foram frouxas, liberando, a gente sabe que a nossa polícia militar vem prendendo e muitas vezes prende e o sujeito pouco dias depois está de volta à ação. É importante que haja um trabalho para prender, para prender as drogas de uma forma mais efetiva. Agora vamos falar sobre um acidente ocorrido na nossa estrada, na BR-116, um flagra aí de um capotamento. Veja só que imagem impressionante de como ficou um veículo na BR-116, um automóvel que acabou sofrendo um acidente e a gente vê que durante várias vezes a gente vem trazendo acidentes ocorrendo na BR-116. A gente acredita que possa até ser excesso de velocidade, mas não tem aí a informação exata, precisa sobre exatamente o que aconteceu nesse trecho. Mas é impressionante a gente mostrar aí essa situação que felizmente, de acordo com o que foi relatado aí, não houve vítimas. A CRT enviou-se a equipe de resgate, ambulância ali para o local para acompanhar todo o atendimento e como você pode ver aí, os resgatistas bem tranquilos porque não houve vítimas, não houve ferimentos ali graves nessa situação. Pelo jeito, só o susto mesmo nesta segunda-feira em mais um capotamento ocorrido na BR-116, no quilômetro 69, no quilômetro 60, perdão, próximo à Providência. De acordo com o que foi informado dos relatos ali, então tudo tranquilo nesse quesito de não haver vítimas. Falando ainda em acidente em trânsito e em preocupação com o trânsito, a gente vai falar agora de um acidente que tem um fato curioso. Aconteceu uma batida, uma colisão entre um veículo e um quiosque na reta em que esse quiosque de chaveiro foi destruído e essa situação foi flagrada por uma câmera de um sistema de segurança. Vamos ver as imagens de como ocorreu essa colisão do veículo que você vê ali, ele vai tentar, ele vai seguir lá do outro lado da pista, esse lado de cá está tranquilo, mas lá do outro lado onde está sinalizado para você, um veículo vai tentar desviar de um outro que está saindo do estacionamento e acaba para desviar, vai direto no quiosque e destrói a parte ali, bate em cheio. E esse quiosque, fato curioso, é que ele já foi destruído várias outras vezes, isso mesmo. Só nos últimos dois anos foram três vezes em que o chaveiro teve que reconstruir. Veja aí a mais antiga, né, em 2018, ocorrido aí que a batida deixou dessa forma, né, seria cômico se não fosse trágico, né. Essa daí, uma destruição maior, essa foi em janeiro, né, já de 2019 e você vê por dois ângulos em janeiro de 2019. Em maio de 2019 também teve outra colisão que também destruiu esse quiosque, sendo que você vê aí nessas imagens, né, a destruição que ficou e todas as vezes o proprietário foi lá e acabou reconstruindo. E hoje, né, nesta mais uma vez, né, que foi destruído, olha, veja aí, uma das vezes também, o proprietário acabou fazendo desabafo nas redes sociais. Essa daí é nesta segunda-feira já reconstruída, né, onde bateu ali o carro, o responsável, vendo uma pessoa que tem a licença para utilizar o chaveiro, foi lá e já consertou mais uma vez. A gente foi lá para ver se conversava com alguém, mas não tinha ninguém, até por ser feriado, já tinha reconstruído lá, que esse acidente ocorrido no sábado, mas a gente foi até as redes sociais onde o chaveiro fez, né, o Mauro Oliveira fez um relato de que está cansado dessa situação, de ter que reconstruir tantas vezes, só pelo que ele relatou, já foram quatro vezes de acidentes batendo ali justamente no quiosque, tendo que refazer parcial ou integralmente esse quiosque. E ele falou também que já, enquanto estava ali reconstruindo nesse domingo ali o quiosque, já houve outro acidente ali próximo, na esquina ali, um carro em alta velocidade. Então ele cobra ali que a prefeitura faça alguma coisa que não tem feito. ou seja, ele falou ali que qualquer coisa poderia ter sido feita para evitar a alta velocidade ali, como quebra-mola, redutor de velocidade, um sinal, um semáforo ou até um radar. Então ele sugere que a prefeitura faça isso para evitar acidentes, não só na questão do quiosque dele, como também para as pessoas que circulam ali na Avenida Feliciano Sodré, nesse trecho, em frente ali à loja Faxinas, na esquina ali do restaurante do posto de gasolina. Realmente é interessante que se olhe por essa situação, porque o perigo é iminente para quem vai atravessar. Você vê aí esse trecho, muita gente atravessa por ali, realmente não tem um sinal de trânsito ali por perto, não tem uma faixa de pedestre que o pessoal pare. Aliás, mais à frente, lá em frente ao mercado, tem uma faixa de pedestre onde já duas pessoas, recentemente foram atropeladas, ou seja, nem faixa de pedestre está tendo muito respeito. É importante, então, que a prefeitura olhe melhor por esse trecho aí da Avenida Feliciano Sodré, onde as pessoas andam com uma velocidade mais acentuada. Seguindo, então, aqui o nosso noticiário, o nosso boletim, vamos falar agora sobre uma notícia bem legal, sobre, a gente fala da pandemia da Covid-19, muito se fala dos números de casos de pessoas que estão sendo contaminadas, números que são preocupantes, inclusive na Europa, que está tendo a segunda onda, então a gente se preocupa mais ainda dessa pandemia durar mais enquanto não chega uma vacina. Mas a notícia é boa porque a gente traz aqui uma notícia, mais uma vez, de uma recuperação. Dessa vez, quem conseguiu receber alta depois de muito tempo internado foi o locutor Fernando Maia. Ele que é radialista, trabalha com locução, trabalha na área da comunicação em Teresópolis, está aí com toda a sua família, foi festejar a sua alta. Ele que saiu ali na cadeira de rodas depois de receber a alta e a família toda fazendo essa festa, comemorando. E do lado esquerdo dele, do nosso lado direito ali, que a gente pode ver da cadeira de rodas, tem o Rodrigo Maia, que é filho dele, que também esteve internado um bom tempo, precisou ir para o Rio lá fazer tratamento, mas também se recuperou. Felizmente, mais uma notícia boa. Dois pessoas na família que, durante muito tempo, precisaram de um tratamento especial por conta da Covid-19. E o Fernando Maia está aí reestabelecido, saindo aí com a cadeira de rodas, com toda a família apoiando. Parabéns que a sua recuperação seja ainda melhor, seja rápida para voltar aos seus trabalhos, a família toda, e o Rodrigo também, que é uma família conhecida aqui na comunicação de Teresópolis. E a gente quer que não só essa imagem dele, como de todos os outros que, por acaso, por ventura, sejam cometidos com maior gravidade para essa doença, que recebam um tratamento adequado, consigam sair e vencer essa Covid-19. Felizmente, mais uma notícia boa que a gente pode trazer nesse sentido. E agora vamos falar para você sobre esse feriadão. Muita gente procurou conhecer mais Teresópolis, passear quando pôde, porque a gente sabe que a chuva também atrapalhou um bocado. Mas quem pôde passear nesse feriado, o Parque Nacional Montanhas ficou aberto. Ele não é dia de funcionamento na segunda-feira, mas ele abriu justamente por conta do feriado. E a gente tem aí para vocês imagens que o Marcelo Medeiros fez lá no Parque Natural Montanhas de Teresópolis sobre a nova trilha que tem no Parque Montanhas. Foi inaugurada recentemente, onde você também pode conhecer e visitar. Vamos ver então imagens feitas pelo Marcelo Medeiros no Parque Natural Montanhas de Teresópolis. O Parque Natural Montanhas de Teresópolis Tchau. 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 Tá aí o vídeo que o Marcelo Medeiros fez aí, trouxe dessas belas imagens do Parque Natural Montanhas de Teresópolis, esse parque municipal ali, onde fica a Pedra da Tartaruga. Aí você pode fazer essa trilha aí, onde você vê toda a cadeia de montanhas de Teresópolis, realmente belas imagens. Apesar do tempo não estar colaborando muito nesta segunda-feira, mas conseguiu registrar aí um belo caminho. Você também pode ir lá conhecer e fazer esse passeio bem legal em família, inclusive um passeio bem tranquilo ali na trilha que recebeu o nome Vizoc Casas. E com isso a gente encerra aqui o nosso boletim direto da redação da Diário TV, agradecendo muito a sua audiência, lembrando que o trabalho do nosso jornalismo está no ar 24 horas por dia no site netdiario.com.br. Confira lá, você também pode conferir o nosso trabalho nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram e Facebook, para você curtir e interagir. E lembrando também que a qualquer momento a gente volta aqui em nossa programação trazendo novas informações. Até a próxima!